É o maior desafio de unir teórica, academicamente, politicamente as áreas da informação, da comunicação e da saúde. Eu faço parte da linha 2 do PPGICS, que é uma linha dedicada à comunicação, poder e processos sociais. Uma perspectiva que é comum a todos os docentes e os projetos de pesquisa, inclusive de alunos, investem em uma visão não instrumental da comunicação. Comunicação é muito diferente do que uma transmissão de informação. Envolve disputas de sentidos, envolve dimensões políticas, sociais, discursivas. Então, embora a gente tenha uma grande variedade de perspectivas teóricas e metodológicas, eu acho que esse é um núcleo comum. Uma visão não instrumental da comunicação e uma firme compreensão de que sem o direito à comunicação, dificilmente a gente vai conseguir conquistar efetivamente o direito à saúde no Brasil. Legenda Adriana Zanotto